Tô nesse base, essa é Mary Jane Vem pilhando meus bens, vem me ficar bem Então me traz um de cem, que latis no dente Fala que eu mudar meu mood Como tu espera que eu mude Esse dinheiro me deixa luz Roda lado com a solitude Guarda essa bloca dentro da gude Olha a grinha me falando foda Brasileiras me falando foda Escuta na nova nos arpodes Filha da puta vai no seu corre Ela quer fazer um meia-nove Deixa sua quadrilha em chave Quando eu saco a porra do rebote Eu com a baixinha tamo de love Nossa buceta é só sacode Falando coisas que ela não pode Dizendo que eu sou um cara de sorte Só porque tô empilhando fode Tô nesse base, essa é Mary Jane Sempre empilhando meus bens, vem me ficar bem Então me traz um de cem, que latis no dente Fala que eu mudar meu mood Como tu espera que eu mude Esse dinheiro me deixa luz Roda lado com a solitude Guarda essa bloca dentro da gude Olha a grinha me falando foda Brasileiras me falando foda Escuta na nova nos arpodes Filha da puta vai no seu corre Ela quer fazer um meia-nove Deixa sua quadrilha em chave Quando eu saco a porra do rebote Eu com a baixinha tamo de love Nossa buceta é só sacode Falando coisas que ela não pode Dizendo que eu sou um cara de sorte Só porque tô empilhando fode Vem, faz um plug pra mim Plus Vem, faz um plug pra mim 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 Obrigado.